Por um dia, a Avenida dos Autonomistas aqui em Osasco virou a Avenida dos Automobilistas. Afinal, não é todo dia que um carro de stock car passeia aqui pelas ruas da cidade. Se você pegar um domingo de manhã aqui, às 7 horas da manhã, você está em plena cidade, aqui no centro da cidade, e dá de cara com o stock car andando tudo, realmente é uma surpresa, é um impacto. Realmente é coisa inusitada, né? Nunca acontece isso. Tem aquelas pessoas que não têm a menor ideia do que se trata, olham para o carro com uma cara de espanto, tem aquele cara super aficionado, aquele cara que acompanha, ele tem o prazer de, muitas vezes, poder até sentar dentro do carro, dependendo da situação. É a primeira vez que eu fiz isso, uma ação bacana do Grupo Universal, andar aqui nas ruas de Osasco. É inovador, né? Muita gente assistindo também, acho que muita gente não está acostumada de ver um carro de corrida na rua. Galera no ônibus, no táxi, na parada de ônibus, o pessoal indo trabalhar hoje cedo, assim, filmando. Então, é legal trazer o automobilismo para o povo, né? O povo que não está acostumado, talvez esse pessoal que nunca nem foi no autódromo, conseguiu ver um carro de corrida de perto. Cara, sensacional, confesso que é a primeira vez que eu vejo assim pessoalmente, pela TV é outra coisa. Pessoalmente, o barulho, o ronco do motor é sensacional, é fora do normal mesmo. Sensação muito boa, você gostou, filha? Gostei. Gostei.